Música Muito obrigado queridas Albulzats E aí galera do Albulu pessoal Primeiramente que não tivemos Guia Force Nesse episódio 726 Tivemos Guia Force Que episódio do caralho Que trabalho de dublagem foda Mayumi Tanaka, muito foda A dubladora do Ruf Que orgulho dessa animação É o episódio que eu mostraria pra todo mundo Isso aqui é um piece e é foda pra caralho Esse episódio foi incrível Acho que eu ouso dizer Que foi o melhor episódio De todos os 726 já passados Mas que exagero Matheus A maneira como eu me senti Vendo esse episódio Foi incrível Foi foda Eu tava Em êxtase Eu chorei nesse episódio Mas como assim Matheus? Ninguém morreu Eu chorei de emoção De ver uma animação tão foda De ver uma dublagem tão foda De ver Como eles conseguiram melhorar O Guia Force Da animação Eu tô pronunciando ainda Guia Force De quarto Mas eu vou começar a pronunciar Guia Force Que é de força Que o Rufi tá monstro Tomou o whey pra caralho O cara treinou E produção Vamos lá Começar esse review Gostosinho Galera Muito foda Mas enfim O episódio Ele começa Bastante enrolado Muito enrolado mesmo Com a gaiola O Oda Ele define tudo aquilo Em alguns painéis No mangá Mas assim A Toei O anime Eles aproveitaram Pra estender bastante Toda essa parte Da gaiola E do episódio E eu tenho uma pergunta Para vocês Que quase eu me esqueço Já foi no site da PLG Hoje Vamos lá Comprar seus figures Gostosinhos Mas enfim Pessoal Foi muito legal A gente ver o Sai Como um líder Comandando todo mundo Levanta aí A gente tem que lutar Muito foda O Xin Zhao Reconhece que o Sai Tá cada vez mais Se tornando um líder É bem legal A gente ver o crescimento Dos personagens Que futuramente Vão ajudar o Rufy A Viola Também Ela notando Pelo Sem ringan Dela Que o epicentro Da gaiola É o Doflamingo Que tá no palácio Então Eventualmente O Planalto Também Será rasgado Fatiado Total Pela gaiola O perigo é iminente A gaiola É um dos artifícios Mais Problemáticos Desse fruto Do Doflamingo Um momento Que eu gostei muito Também no episódio Foi o do Cavendish Ele fala algo Muito importante Ele quando Na sua forma de brinquedo Notou que tava vendo Tráfico de armas No subterrâneo A gente já sabe Que os revolucionários E até o Haki Que é parte dos revolucionários Foram Pra Dres Rosa Investigar sobre isso E o Cavendish Ele constata Algo muito legal Muito foda E muito tenso Também Se com a queda Do Doflamingo Caso ele venha a cair O mundo inteiro Vai mudar E muitos figurões Importantes Vão ter muito ódio Principalmente Dessa aliança LoL e Rufy Muito foda isso Porque afinal Foi por culpa deles Que o Doflamingo Caiu Mas vamos ver Se ele vai cair E aí pessoal Palácio Real E Guia E Guia Que do Caralho Quando essa técnica Foi vista no mangá Em abril do ano passado Em abril do ano passado É importante notar Que o Thud O Rufy Ele incha os ossos dele E no Force Ele incha os músculos Então é uma técnica Muito mais brutal O Doflamingo fica rindo Tá colocando o A No seu corpo Ele fazia isso Antes com o Third Mas agora no Force A coisa é bem diferente E logo Ele fica lá Monstrão A dublagem é incrível Ele cabuque lá Guia For Do Caralho Eu não imaginava Que a pronúncia Do Force Ser desse jeito Foi muito do Caralho A somoplastia linda Dele quicando Parece borracha E metal No chão Batendo Muito foda E ele ainda fala O Balm Do Man Ele tá em fúria Ali velho Muito foda O porra louca Gigante Que cante É o Doflamingo Rio né Etc Só tá enchendo O corpo de A E aí o Rufy Não mostra que é bem assim Não velho Ele já dá uma de Mega Man Retrai o braço A somoplastia também É muito interessante Parece que você Tá colocando uma bala De canhão Ou tá realmente Colocando carga Numa arma Já que os ataques Dele se baseiam Em tanques de guerra É muito do caralho Isso Os ataques Do Guia Forth E ele manda O GONGO GANG No Doflamingo O cara não consegue Se defender E vai parar Lá embaixo De Drejosa É muito foda Esse momento Do Doflamingo Voando E é incrível O conceito Que o Oda Usa Com a borracha Mas A gente precisa Sempre explicar aqui Como é importante Saber sobre Essa técnica Do Guia Forth Imagine você Que a gente tem Uma bola De basquete Vazia Imagina ela Ficando cheia Do nada Essa é a pressão Do Guia Forth Essa é Do Guia Forth Essa é a pressão Daquele soco Estilo Mega Man Do Ruf Ele retrai Tudo E tá No cara Então É muito forte É Bastante brutal Mesmo A técnica Enfim O povo Veu o Doflamingo Caí lá embaixo Como é que o Doflamingo Veio parar aqui Ele levanta E Ele diz Nem eu sei Como vim parar aqui Ele tá puto Alguém anotou a placa O cara cai Do castelo É incrível A força brutal Do Ruf No Kong E aí A gente ainda Veu o Ruf Vindo voando Ele consegue Com a pressão Essas pressões Que ele retrai E manda pra fora A perna dele E as duas Ele sai lá Planando Em direção Ao Doflamingo Que ainda tem Uma cena fila Que o Doflamingo Usa um Overhito Que o Ruf Joga pra lá E manda Um Rino Slider Na cara dele É muito lindo Esse golpe Muito foda Baseado em outro Tanque de guerra Não tem no mangá Esse primeiro Overhito O Doflamingo Não tem nem tempo De reagir no mangá No anime Eles colocaram Essas filas Pontuais Mas que ficaram Interessantes Mas dá uma Um De negridinha Ali Na técnica Do Gear Force Que é totalmente Pega o Doflamingo De surpresa A todo momento E aí é gol Né galera Doflamingo Passa por baixo Das pernas Da estátua Do pica Da metade Da estátua Do pica O nosso Zoro Está sofrendo Sofrendo quase nada Mas essa trocação É fila Que ele manda Tamaito Goshikito Ele não consegue Fazer nada No mangá E o Rufy ainda Manda o Gomu Gomu no Calverin Velho É o tipo Pistol dele Mas é Potente Por causa Do Gear Force Que é aquele golpe Que o braço Estica mesmo Não é aquele Que a pena Se retrai E dá o impacto É como se o King O King Gan do Rufy Fosse um Bullet Vamos dizer assim E o Calverin Fosse o Pistol É E o Doflamingo Desvia do golpe Mano Um assurito Do lado do Rufy Aqui na barriga dele Velho E é muito foda O que ele constata Mais uma Das É Mais uma Vamos dizer assim Das Grandes sacadas Do poder Do Gear Force É Que além da pressão Causada pelos golpes Do Rufy Nessa técnica Ele consegue deixar O hack do armamento Emborrachado Galera É a defesa Perfeita E o ataque Perfeito Ou seja Ele está brutal Ao mesmo tempo Que ele consegue Se defender E olha que o Doflamingo Agora está atacando Com aquele chute Lembrando que o chute Doflamingo Cortou o Palácio Real Ao meio Quase Tira a cabeça Do Kyrios E ele está Com o hack E o Rufy Consegue Não funciona E manda O Doflamingo Para longe Muito perfeito Velho Foda Para caralho E aí O Doflamingo Sai escapando Do Calvary Mas o Rufy Ele pede Para o braço Seguir o Doflamingo Vai Python Do caralho Demais Ele nomeando Também Os seus golpes A partir Dos monstros Que ele lutou Lá na ilha Em que ele ficou Durante o Timeskip A capacidade De elasticidade É incrível E o Calvary Vai seguindo O Doflamingo E acerta ele O Calvary Finalmente acerta ele 100% de aproveitamento Até agora Muito do caralho O episódio Foi foda Pessoal Do caralho Me emocionei Melhor episódio Na minha opinião Foi muito foda Eu quero saber Muito a opinião De vocês É muito do caralho A gente já Tem 726 episódios De One Piece Aqui no All Blue 105 reviews Já do anime Muito foda A gente fazer Esse trabalho Aqui E constatar Um episódio Desse Meio A tantos anime Reviews No encuramento de informações Vocês conferem As últimas novidades Aqui do All Blue E também Dê o seu joinha Nesse vídeo Que é muito importante Para o canal Se é a primeira vez Que você está aqui Inscreva-se Que ainda vem muito Mais um One Piece E ae Mangá e anime SOS Back reviews E teorias Enfim galera Até a próxima